Sr. Presidente, Senador Raimundo Lira, Sr. Senador Relator Antônio Anastasia, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, eu me sinto carregado de imensa responsabilidade ao ter que declarar e pronunciar o meu voto favorável ao parecer do Senador Antônio Anastasia. Lembro que, em 1992, na condição de deputado federal, também votei favorável ao impeachment do presidente Collor. Naquele momento, a democracia brasileira dava os seus primeiros passos após o processo de reconstitucionalização do país. Víamos de uma Assembleia Nacional Constituinte e muitas vozes se levantaram para saber se não seria um erro ou um equívoco já declarar impedido o primeiro presidente eleito pela vontade legítima e soberana da jovem democracia brasileira. Ontem, como hoje, muitos também se levantam para saber se não é um excesso que a gente possa declarar o impedimento da Sra. Presidente da República Dilma Rousseff. O meu voto é um voto de esperança. O meu voto favorável ao relatório é um voto de esperança na reconstrução do Brasil. O meu voto é um voto de esperança no estabelecimento, não da radicalização política, que nega os nossos melhores valores, mas é uma aposta na celebração da concórdia política, do diálogo político, para que a gente possa humildemente reconhecer os erros que foram cometidos ao longo dos últimos anos, não só pela Presidente da República, mas pelo sistema político como um todo. Aliás, nós estamos enfrentando crises sucessivas e conjuntas. A crise econômica, a crise política, a crise ética, com o país submetido ao mais amplo processo de investigação dos seus agentes públicos. Mas eu tenho esperança que este voto pelo afastamento da Presidente haverá de conduzir o Brasil a um melhor momento, haverá de levar o Brasil ao fortalecimento das suas instituições, mesmo que no enfrentamento dessas crises alguns exageros, alguns direitos individuais venham sendo feridos, mas eu tenho absoluta certeza que, ao cabo e ao final, quando dá a palavra final da Justiça brasileira, as garantias constitucionais estarão sendo asseguradas. Por isso, Sr. Presidente, ontem eu já me pronunciei sobre a natureza técnica do parecer, a qualidade do parecer, a clareza da confirmação do cometimento dos crimes de responsabilidade, tanto na elaboração dos decretos de crédito suplementar, como, sobretudo, naquilo que se denominou de pedalada fiscal pela pós-terregação dos pagamentos ao Banco do Brasil, em função dos subsídios para o Plano Safra. É importante aqui repetir, o governo federal, em 2015, teve que reconhecer despesas da ordem de quase 60 bilhões de reais de períodos pretéritos de anos anteriores que abriu enorme espaço fiscal para a realização de despesas no afã e no intuito de promover um ambiente infavorável à reeleição. A lei de responsabilidade fiscal foi claramente ferida e é por isso que acho que a votação de hoje nessa comissão e amanhã no plenário é um claro sinal a todos os gestores de que é preciso gerir a coisa pública com passimônia, com equilíbrio dentro do limite das possibilidades fiscais do país. Por isso, senhor presidente, renovando a esperança na alma do povo brasileiro, a esperança daqueles que estão desempregados, que já ultrapassam 13 milhões de brasileiros. voto favorável ao parecer do senador Antônio Anastasia e na certeza firme de que nós estaremos caminhando para a frente, construindo um caminho para a celebração de um momento de concórdia na vida política brasileira. Muito obrigado. Obrigado.